Me beije de novo Olhos e vem, ai, 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 ai Com a boca ninguém vai brigar Se depois perguntar o motivo da briga, sei lá Mas se no meio do caminho você decidir ir embora Só peço que passe essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Mas se no meio do caminho você decidir ir embora Só peço que passe essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Dos olhos, do cheiro, da cor, do cabelo Por isso eu te peço Não vai não, não vai não Dos olhos, do cheiro, da cor, do cabelo Por isso eu te peço Me beija de novo, de novo, de novo Essa é a brecha pra briga acabar Olhe meus olhos pedindo socorro Bandeira branca é sinal de parar Desde que o corpo resolva Só feche os olhos e vem, ai, 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 ai Com a boca ninguém vai brigar Se depois perguntar o motivo da briga, sei lá Mas se no meio do caminho você decidir ir embora Só peço que passe essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Mas se no meio do caminho você decidir ir embora Só peço que passe essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Nasci no meio do caminho Você decidi ir embora Só peço que passe essa noite aqui Pra eu ter o tempo de me despedir Dos olhos, do cheiro, da cor, do cabelo Por isso eu te peço Não vai não, não vai não, não vai não Dos olhos, do cheiro, da cor, do cabelo Por isso eu te peço Não vai não